E aí, galera! Beleza? Da Academia Lego, sejam bem-vindos a Escapando do Complexo, o quarto capítulo de Henry Stickmin. Isso mesmo, dessa vez, galera, vamos completar todas as conquistas do quarto capítulo, que é... Fugindo do Complexo, né? O último capítulo antes do final, né? Esse aqui tem menos conquistas que o anterior, na verdade, só que tem mais bios e mais finais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente já fez alguns finais desse. Enfim, vamos começar ao normal. Acho que vai dar pra fazer todas as conquistas nesse vídeo, de boas. Ah, olá, Henry. Olá, Henry. Olá, Henry. Seja bem-vindo à muralha. Alguns dos criminosos e notoriosos estão mantidos aqui. Tá bom, a gente tá preso na Sibéria, né? Provavelmente. Eu acho que não. A gente já tem a build dos principais, né? É da Ellie, do... Do Grigori. Tá, vamos ver o mapa desse. A gente fez três finais nesse já, na verdade, né? A gente fez o final aliados com a Ellie, a gente fez o final presumido morto, que isso foi muito doido. E o resgate internacional, que foi com o resgate internacional, que a gente telefonou pro Charlie ajudar a gente, né? Esse aqui é interessante, a gente pode telefonar pra os caras do chapéu ajudarem a gente, né? Então isso aqui vai ser um dos finais, né? Eu não sei qual vai ser o último final. Deixa eu ver. Tá dizendo que tem uma falha aqui na tela inicial já. Tá, a gente pode pedir pra Ellie ajudar a gente, a gente já fez isso, dar um negócio da Ellie. A gente atacar ele, dar um outro final, esperar transferir o outro final. São os três finais que a gente conseguiu. Fiz de morto vai dar errado, então? A gente foi convincente demais, eles tacaram a gente, a gente morreu. Incrível, a gente fingiu tão bem de morto que a gente morreu. Legal. Caraca, a única falha aqui no início é o único que eu não apertei. Incrível. Como sempre, negar, a gente é incrível em desviar das falhas. Mas, só que a gente não quer, né? Então... Tá, eu não sei exatamente o que fazer aqui, a gente pode... É, depois a gente pode passar vendo as falhas, mas vamos... Acho que se a gente esperasse transferido, foi a primeira coisa que eu fiz, né? E daí a gente tem... Acho que a gente já fez todas as falhas daqui. Ah, é o laser que dá certo, olha aí. Daí a gente vai pro próximo e a gente pode ligar. Ah, agora que fica interessante. A gente ligou pro governo no outro, foi o Charlie, né? O Charlie veio ajudar a gente. E daí veio todos os finais do Charlie no último jogo. Combatando a missão, né? Mas aqui a gente pode pedir ajuda pro clã. Dos chapéus, né? Porque a gente... Se aliou a eles, né? Ah, se tem um final que a gente ficou com o governo, tem um final que a gente se aliou a eles, né? Ó, vai ter muitas bills. Henry? Onde você está? Ah, no complexo? A gente se chama de pão? Ah, sim, sim, claro. Então, vamos... Vamos lá. Sente bem, eu vou deixar você saber quando estamos próximos. Onde exatamente você está? Caraca, a gente ajudou eles uma vez. Ixi. Eles vieram com o negócio inteiro. Meu Deus do céu. A gente tem muitas bills. Tá, como é que a gente vai fugir? A gente... Escondido... Uma neurotoxina... Neurotoxina, a gente vai morrer. Então, vamos colocar. Uh, muitas bills. Ah, é. A gente... A gente tomou também. Deixa eu ver se a gente pega mais alguma bill. Tá, eu peguei todas as bills aqui. Vamos de... Drill. Meu Deus. Meu Deus. Geto the airship. Ah, você pode usar isso. Get there. Por que ele está... Get to the airship. Por que ele fala igual o Arnold Schwarzenegger? Tá. Eu peguei a bill daquele cara. Vamos ver qual é o nome dele. Arnold Schwartz. Incrível, ele é o mais barulhinho. Tá, vamos... Seek Ride, uma moto, talvez? O Poçante. Ah, esse que é o Poçante. Que lindo. Nem ferrando que deu certo. Mas eu não vou te apoiar. Sem você, eu deveni o líder do clã Toppet. Eu só queria te olhar nos olhos. Quando eu me levava tudo de volta. Adeus. O que? O Rank traído. O que? Pera, a gente era o líder? A gente não era o líder, né? A gente tinha virado o líder? Caramba, isso aí é um lore maluco, hein? Pera, a gente fez o final no episódio anterior. Eu não lembro de a gente virar o líder. Mas... A gente sobreviveu, então? Isso é um final. Caraca, o final que a gente pede ajuda para os Top Hats, a gente morre. Ou não, não... Não, quer dizer, a gente tá vivo, né? Mas... Eles não ajudam a gente, de verdade. Pera, como é que isso funciona, então? Bom, o Undercover vai dar errado, né? Porque os dois deram certo. Ah, ele ficou três anos fingindo ser um guarda. E daí ele falhou imediatamente, entendi. É, o poçante deu certo. Então vamos tentar... Vamos usar o... É. Parece um bom lugar para ficar com uma medalha. Cria aqui para uma medalha. Você tem que trabalhar para uma medalha. Parece muito fácil. Estou aqui agora. Agora estou aqui. Como isso aconteceu? Como tá indo? Tudo bem, hein? Tá gostando do jogo? Tá legal, pô. Tô feliz. A gente vai falar sobre o quê? Aposto que você não conhece a capital da Mongólia. Ih, pior que eu não sei mesmo. Você tá prestando ok sem ler o que eu tô... Eu tô lendo sim, eu tô lendo sim. Isso é importante, não pule. Cachorros tem pés? Cachorros não tem pés, tem patas. Ah, clique no sol no final sneak. O quê? O quê? Ah, o quê? O quê? O quê? Tá, eu cansei disso. Aqui é melhor. Qual é certo? Isso ou aquilo? Isso? Acertei. Mas os dois estavam certos. Você vai apertar o botão mais à direita? Não. Ah, se eu falar que sim, eu tô não. Se eu falar que não, eu tô sim. Mentiroso, caramba. Não aperte esse botão. Aperte esse. Esse botão vai voltar pro início. Não. Ah, te enganei. Você tem que apertar o botão retry pra continuar. Ah, e agora? Dá pra ter conseguido uma conquista ali? Eu não sei. Ah, não era pra gente ter clicado no retry. Ah. Não te enganei. Tá, pega uma medalha. Medalha. Medalha, medalha, medalha. Aê, tá bom. Achievemente fácil. É fácil. Não foi nem um pouco fácil. Ele zoou a gente totalmente. Tá, e agora, hein? Qual que é a conquista que tá faltando? Ah, aqui no lugar de manutenção. A gente foi pra cá. Pegamos o final da ajuda com a L. Talvez a gente tenha outro final com a L. Ah, aqui a gente ajuda a L de volta. Aqui a gente não ajuda ela de volta, eu acho. Porque ela ajudou a gente a subir. L vai lembrar disso. A gente não ajudou ela. Caramba, a gente tem como 10 planos de pênalti. E ele joga, as portas estão abertas. E eu estou tipo, olha o quanto eu quero. Eu não quero. Caramba. A gente foi pra uma nova zona, né? É, foi uma nova. Tá, a gente tem uma almofada de perigo. Claro que a almofada de perigo vai dar certo. Ah, come on. Você é sério? Isso foi totalmente você. Você o que? Não me acusou. Vamos, só admira. Não foi eu. É claro que esse ia dar certo. É óbvio. Esse foi o mais fácil até agora. É claro que a almofada de perigo ia dar certo. Tá bom. É... Power Jump. Ah, Power Jump deu certo. A gente vai ter que voltar e pegar todas as falhas, né? Mas tudo bem. Balão, botão ou Bang Jump. Balão. Balão. É claro, o jogo não me engana mais. O jogo não me engana mais. É só você pegar as coisas mais idiotas que sempre dá certo. Ó, Hélio. A gente pode se balançar. Ou botas... Tá, eu não sei qual seria o mais idiota desses. Pra a gente se balançar? Não sei. Acho que a gente vai cair, na verdade. É. É. Ahn... Hélio? Oh. Tá, esse com certeza é o mais idiota. Tá bom. Novos guardas. Beleza. Caixa. Folha. Shadowzer. O que é um Shadowzer? Ah, a gente vira um Shadow. A gente vira uma sombra. Meu Deus. Você é uma sombra do seu eu passado. Tá bom. Será que tem uma... Sempre que tem algum texto assim, meio diferente, né? Precisa ter uma conquista, né? Enfim. Tá, eu acho que quando a gente tá no modo sombra, a gente... Qualquer sombra mata a gente, né? Faz sentido. Tá, vamos virar uma caixa. Ah, é só uma caixa. Pelo menos não te encontraram. Ficar jogando cartas, sem verdade. Tá, vamos usar essa folha. Ah, é a folha do Mario. A gente virou o Mario Gashinin, tá? SSN. Um barquinho... Esse barquinho porcaria. Um foguete. Vamos de barquinho porcaria. Ding. Ding é um barquinho muito... Alguém saiu? Eu acho que é o Smith. Alguém saiu? Acho que é o Smith. Ah, ele foi ver a família dele. Ei, Fernando, que deu certo. A gente escolheu... Tá. É... Escavamos sozinhos de novo. Caramba, eu achei que ia ter mais um... Tá, interessante, hein? Esses finais aqui são muito estranhos, porque... Ah, não. A gente tem dois finais que a gente foge sozinho. Um com o Charlie. Um com a Alice só. E nenhum final que a gente foge com os... Com os Top Hatchers. Eles só traem a gente. Não tem nenhum final que a gente foge com eles. Nossa, olha só esse aqui. A gente conseguiu quase tudo de primeira nesse. É, a gente conseguiu todos os finais agora. Agora a gente tem que ver as outras coisas. Uma melodia de comando. Sei lá o que é isso. Tá, é algum jogo que é isso? A gente comandou... A gente comandou ele a se prender. A gente pode roubar ele. Caraca, a gente roubou os itens dele. A gente roubou tanta coisa dele que... Que a gente não conseguiu... Que a gente não conseguiu aguentar o piso. Tá. A gente pode só correr. A gente roubou meus caras e fazendo... Era um prisioneiro? Era um prisioneiro? Acho que sim. O que é pra fazer quando alguém tentar escapar? O que é pra fazer quando alguém tentar escapar? O que é pra fazer quando alguém tentar escapar? Acho que é pra atirar nele. É verdade. Tá. Atirou a gente com uma mega arma laser gigantesca. Aqui o Power Jump deu certo. Sei lá. A gente tem uma mola também. Ah, é muito barulhento. Entendi. Caraca, mas o Power Jump não é barulhento. Entendi. Ué. E aí? E aí? Ih. Mais um coisa... Tá... Não deu muito certo. Tem um... Uma carinha aqui. Tá. O balão deu certo aqui e o botão do elevador? Ah, chamou o elevador. Pô, tá certo. Podia muito bem ter funcionado. Caraca, conta a gente. Na hora do almoço, tá. Aqui também tem o bungee... Meu Deus. Tá, um boneco de graveto não devia fazer bungee jump. É... Caraca, barulho de avião isso aqui. E aqui o balanceio deu errado, as botas também vão dar errado, né. Ah. Ae-yo. Ah, consegui uma conquista. Ae-yo. Tá... Muito aleatório esse jogo, WTF. Tá, o barquinho deu certo. Vamos pegar o navio gigante então. Vamos ver o que dá. Quer dizer... Nem a pó que ele colocou a musiquinha do Among Us. A gente é um impostor. Tá, você pensou que nem... ninguém da tripulação ia perceber. Tá bom, perceberam. Eu gostei do efeito sonoro do Among Us. Deixa eu pegar a build desse cara. Nice. Ahn... E o foguete... O foguete é óbvio que ia dar errado, né. Mas... Tudo bem, vamos ver. Por que que o foguete iniciou que nem... Eu... Eu acho que você... Não conseguiu... É, eu acho que a gente não sabe de um foguete, né. Mas sinceramente eu não tô me culpando também. Tá no final da L... A gente já conseguiu... Vamos tentar conseguir as fails no final da L daí. Gravitor 2.0. A sexta lei de Newton. Usa a gravidade para... Resetar... Resete a gravidade de volta normal. É porque a gente caiu pro lado, né. Arremesso ou a força. Na verdade, a força que deu certo, né. Vamos fazer um arremesso. Tá, esse é o trabalho de equipe que eu esperava. Tá, simplesmente usar a força é o que deu certo. É claro, né. Porque... Se você tem a força, por que não usar? Ah, daí que todo mundo escapa. Verdade, o final da L... Tá, aqui tem muitas combinações, né. É... Só tem uma falha que a gente não conseguiu ainda. Hum, eu não sei. Granada e crossbow? Talvez eu não tenha usado isso antes. Ah, era isso que faltou mesmo, eu acho. O cara veio com a granada pra cima da gente. Depois quando a gente escapa... A gente passa por esses dois guardas, né. Acho que a gente já deve ter pego a build deles, né. Uh, não tinha. Tá bom. Ah, nossa, tem muita... Esse final da L tem muita coisa. Tá, eu tentei pegar mais builds, mas... Vários dos personagens ali não tinham builds, na verdade. Que é um pouco estranho. Mas tudo bem. Ah, aqui eu lembro. A gente fez uma cara engraçada e conseguimos de primeira, né. Vou tentar usar o joelho. Você ganhou. Perfeito. Eu tô de cara. E aqui. A gente pode tentar outras coisas, tipo... Ah, não. Esse que deu certo. Ah, droga. Tá, se a gente tentar ir no caminhão aqui não vai dar certo então, né. Mas dá pra gente pegar umas builds. Quem tá dirigindo? Ah... Tá bom. Não tinha ninguém dirigindo. Ok. Ih, sem escapar aqui. Ah, você precisava de um desses. O que é isso? Tem um Henry aqui dançando. Eu não entendi. Esse final aqui é o que a gente escapa sozinho. Enfim, presumido morto. Esse aqui é doido, hein. Ah, tá. A gente tomou um tiro. Ah, esconder? Eu não lembro qual que deu certo aqui. Ah. Você voltou pra cela sozinho. Você é um prisioneiro muito responsável. Ah, a gente não tinha uma cela ainda. Então a gente encontrou uma cela... A gente já encontrou uma cela por... É, por... A gente fez o trabalho deles por eles, né. A gente fez o trabalho deles pra eles. A gente pode usar um item no Mario Kart. Ok, galera. Vou continuar aqui. Todo mundo tá atrás da gente. Vai pegar umas Bios novas aí. Uh, ok. Essa parte aqui é meio maluca, né. A gente consegue ir pra vários caminhos. E parece que a gente só perdeu uma falha aqui. Aí, se eu não me engano, quando a gente... Vai no cara da espada, a gente... A gente passa, né. A gente ganha dele. Mas a gente perde pro cara de... O cara do... Punch out aqui. E eu acho que eu não tentei vir aqui. Ah, não. Tudo menos o Freddy faz... Sério. Assustado. Isso não foi o assustador dele, não. O jumpscare. Ok. A gente passa desse cara aqui, se eu não me engano. O cara da espada. Vamos ver se a gente consegue pegar uma Bios aqui. Uh. Ah, a gente já tinha. Tá, a gente já tinha Bios e todos os caras aqui. Tudo bem. Ahn... Caminhão, sanduíche ou disfarce? Eu acho que o caminhão deu certo, né. Então vamos de sanduíche. Meu Deus. É uma Bios nova? Caraca, é o Super Henry. Tá bom. Esse um truque deixa você mega forte. Tá. Vamos usar um disfarce então. Aqueles caras tem que relaxar. O boneco de neve tá fugindo. Eles mataram o boneco de neve. Coitado do boneco de neve. O boneco de neve. O boneco de neve. Beleza. Vamos ver se na... Nossa. Não tinha como pegar aquelas Bios. Tinha. Ah. Dá pra pegar eles agora. Uh. Atira. Eita. Não foi nem perto. Tá. Tem vários falhas aqui. A gente já pegou a primeira. Acho que a gente não tinha pego nenhuma antes, hein. Pegamos uma antes de não fazer nada. É... Atirar? A gente bateu. Olhos na estrada. É. A gente passou batendo no outro carro, né. Bola? O que é bola? Ah. Não deu muito certo. Era bola mesmo. O que tá escrito aqui? Ah. Bail. Não é bola. É bail vazar, né. Bem, vazar também não deu certo. Já pegou uma Bios pra esses caras, né. Estou muito impressionado. Acho que a gente pegou todas as falhas dessa parte, gente. Falhou muito aqui. A gente usou a estrela. A gente usou a airbag. Desistir. A gente usou a airbag? Airbags salvam vidas. Eu não sei. Ah, a gente pegou todas as falhas aqui já. Tá bom. A gente pegou todas as falhas aqui. Então... Não tem mais o que fazer. E... Daí falta só as falhas aqui. Do... Do... Charlie. Caraca, a gente foi quase de primeira aqui no final do Charlie. A gente acertou tudo de primeira. Vamo lá com o final do Charlie, então. Bora aí, grande Charlie. Tá, aqui a gente pode usar earthbending, um escudo de bolha e um... E um blink, um flash, né. Eu acho que a gente usou um flash pra teleportar, não foi? Ah, não. A gente usou o earthbending, eu acho. Vamos usar um flash. O que? Ah, não. Foi isso que a gente tinha usado. Droga. Eu escolhi o certo de novo. Eu não acredito que eu... Que eu apertei o certo de novo. Vamos usar o earthbending. Ó. Caraca, ele é muito foda. Tá bom, tomamos. Não deu certo. Mas foi quase, pô. A gente tem um escudo de bolha também. É... Tá, agora a gente tá preso aqui. Perfeito. Agora você tá preso aí, né. Basicamente. Agora você não vai se machucar. Tá, e pra esse guardinha aqui... Uma snipe... O Charlie claro que deu errado. Ele só... Bateu no prédio. Mini helicóptero acho que deu certo, né. Então o snipe... Acertou a gente. Ele acertou a gente. Friendly Fire on, tá. E daí quando a gente sobe aqui, a gente tem... Quatro opções? A gente pode descer? Você pulou do... Mano, nós realmente deveríamos ter coordenado isso melhor. Quer dizer, eu não estava preparado para... Tá bom. O Charlie não ajudou a gente nessa. É... Eu não lembro se o cara da bazuca aqui deu certo ou se... No cara da metralhadora... Hum... Eu acho que o cara da bazuca aqui dá certo. É... O cara da bazuca distor o helicóptero, né. E se a gente... Ignorar eles... É... Ignorar eles é uma péssima ideia. Aí, ó... Falhador notório. Todas as falhas do Escapando Complexo. Aí sim, hein. Beleza. Agora faltam... O próximo passo são as Bios, né. É... Tem o cara do... Do clã das cartolas aqui que nos traiu. É... Na verdade, eu não tinha entendido. Ele... Ele tá... O líder dos... Dos clã... Do clã... Enquanto o Henry não tá. Mas era pra... A gente... Virou o líder? Eu nem lembro da gente virar o líder. Ah, é. De acordo com o negócio aqui... O Henry vira o líder dos... Do... Do clã. Nesse final aqui. Eu, tipo... Eu percebi que a gente tinha... A gente tinha feito um acordo com os caras lá. A gente tinha se juntado a eles. Mas eu não percebi que a gente tinha virado o líder. Muito bizarro. Mas tudo bem. Vamos ver o que falta aqui. Faltam... Só cinco Bios. Caraca. Esse Gary Mann aqui é bem... É mó misterioso. Só um monte de interrogação. É... Eu não tenho a Bio do cara do Punch-Out? Tá. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Não acredito que eu não tinha pego a Bio aqui do... TKO. Tá bom. Toma o Punch-Out. Mas valeu a pena. Pegou uma Bio aqui. Ok. Todos os que faltam parecem estar no mesmo... Parece estar no mesmo lugar aqui. Que é... Caraca. O grande Pierre François. O mais... O mais famoso ladrão de baguetes. Tá. A gente tem quatro no mesmo lugar aqui. Eu imagino que seja no final da L, né? Que todo mundo escapa. Meu Deus. Eu não gosto. Eu não consigo pegar... Eu não consigo pegar... Eu não consigo pegar as pessoas aqui nesse lugar. Então eu não sei... Onde que tá faltando? Tá. As pessoas do fundo eu não consigo pegar. Não. Vamos sair daqui. Ah. Aqueles caras ali... Nossa, mas eles apareceram por um milissegundo. Deixa eu ficar clicando aqui sem parar. Aqui, ó. Isso. Dois. Ainda falta mais um. Ainda falta mais um aqui. Que é um cara... Atrás da pedra. Ah. Achamos... Achamos o Waldorf. Pera. Será que era esse que faltava? Não. Esse aqui não é o Wally. Achamos o Wally. Na verdade o Waldorf. Mas eu não sei. Tem um cara... Atrás da pedra. Eu não sei. Exatamente nesse final. Ah, tá bem aqui. Caraca, eu juro que eu não tinha visto. Eu juro que eu demorei muito tempo pra achar ele. Tá bom. Essa é a última build. Conseguimos, galera. Todas builds. Todas fails. Agora faltam só três conquistas. Vamos ver. Quais conquistas que faltam. Ok, galera. Três conquistas que faltam. Rise and Shine. Acordar e sentir o cheiro da neve. Acordar e sentir o cheiro da neve. Tá. Nailed it. A gente conseguiu um pouso. E o cara do laser de novo. Caramba. Calma. Tinha um final que a gente cai. Aqui, a gente cai desse buraco. Você precisava de um desses. Como é que eu uso um desses? Eu não entendi. Eu imagino que seja isso. Tá. Vou pesquisar, vai. Ah, esse achievement aqui do... Tem esse carinha aqui. Aquele carinha misterioso. Eu tenho que clicar todas as vezes que ele aparece. Esse cara misterioso aqui, ó. Get him on. Eu vi que ele tinha aparecido nesse... Aqui mesmo ele tinha aparecido. Olha ele aqui. Eu já tenho a build dele, mas eu tenho que clicar nele sem ser... Esse é o problema. Eu tenho que clicar nas... Pra build eu tenho que clicar com o botão direito do mouse. Tenho que clicar com o botão direito. Mas o... Para as outras coisas de conquista, todas as outras, eu tenho que clicar com o botão esquerdo normal. Então aí... Complica um pouco, né? Putz, não sei mais onde eu tinha achado esse cara. Ele tava tipo... Aqui quando a gente fez o EarthBand. É, olha ele aqui. Caramba. Tem que clicar todas as vezes que ele aparece. Tá, também tem uma conquista nesse final aqui. Que se eu cair de cara, eu... Eu posso conseguir uma conquista de... Ah, achei... Olha aqui o Garyman. Achei mais um. Ah... Tá... Eu acho que nessa parte que a gente cai de cara... Tava dizendo que nesse final aqui do Ghost Image, quando a gente cai de cara... A gente pode... Não cair de cara de algum jeito, clicando no chão. Deixa eu ver. Ah! Você viu? A gente não caiu de cara. A gente... A gente passou... A gente deu... Uma cambalhota. Aparentemente são todos nesse final aqui. Power Jump. Ah, olha aí. A gente... Caiu... Ah, tá. A gente caiu de cara de novo. Tá bom. A gente... Deve pra gente não cair de cara. No caso. Se a gente não cair de cara, a gente consegue uma conquista. Aí. Aí. Tá. Conseguimos. Nailed it. Stuck the landing. Tá bom. Nesse... Nesse final aqui. Nesse final... É no último final que a gente fez aqui. O do Ghost Inmate. Tá. Então agora só falta a conquista do Gary Mann. Achar todos... Todas as aparições dele. E... Essa conquista aqui... A gente tem que achar... Os Chupidaupe escondidos. Ih, rapaz. Tá. Aqui tá dizendo onde que todos estão. Vamos ver. Um deles tá aqui no Presumed Dead. Hum... Que é o que a gente escapa sozinho, né? Tá. Parece que aqui no item do Mario. Ah, chamo... Caramba. Vocês viram ali? Tinha um... Tinha o carinha. Aquele carinha estranho que faz o laser. Tinha um ali no meio dos itens do Mario. Tá aí. Mas a gente precisa de mais dois. Tá. Nesse final aqui que eu... Que a gente cai. Eles pensam que a gente tá morto. A gente pode clicar na lua, eu acho. Nunca entendi. Esse final aqui é tenso, hein? A gente se... Finge de morto. Ah! Tá. A gente clica na lua e ele não atira o laser. Ele fala que vai atirar o laser, mas não atira. Tá, e tem mais um ainda. Vamos ver qual é o terceiro. Ah, quando a lua aparece aqui no Shadowzer. Ok. Quando a gente usa... Quando a gente vira sombra. Aparentemente a lua aparece. Vamos ver. A gente tem que clicar na lua de novo. Aê! Tá aí. Tô ficando cansado de ver esse cara. Pô, todo capítulo aparece. Você é uma sombra do seu eu antigo. Esse sombra aqui na verdade não é nenhuma conquista, né? Talvez esteja fazendo uma referência ao fato que tem uma conquista nesse fail, né? Talvez sempre que tiver uma palavra assim eu volte no fail pra ver se tem uma coisa especial. Tá, e o Garyman a gente encontrou ele... Já encontrou ele várias vezes. Qual que é o que falta, hein? Tá, e aparece cinco vezes esse cara. Uma vez quando a gente... É... Quando a gente pega a folha... A gente já viu esse, né? Quando a gente pega a folha a gente vira... A folha do Mario a gente vira o... A gente vira o Mario guaxinim, né? Ah, aqui também no final da era quando a gente... Quando tá tendo toda a guerra e tal, a gente encontra o Garyman também. Já encontramos. Ah, no presumido morto depois que a gente... É... luta com a espada. Deixa eu ver. A gente luta com esse cara com a espada. Vamos ver, cadê o Garyman? Ah, é o cara que apareceu aqui? Ele é. Olha aí. Tá aí. Mas não conseguimos conquistar ainda. Falta o quê? Ah, usando o EarthBand esse que a gente pegou, né? Aqui na cafeteria, né? Quando a gente usou o EarthBand a gente encontrou ele. E depois de ligar pro clã... Tá, deixa eu ligar pros top heads. Por que o cara veio até aqui só pra trair a gente? Ele podia não ter salvo a gente. Mas tudo bem. Ah, Leo! Ah, droga, eu perdi! Caramba, eu vou ter que fazer isso de novo. Então vamos tentar de novo. Ele vai aparecer no meio da cafeteria. Aqui, ó. Aê! Rise and Shine. Encontramos todos os Garyman. Garyman, sei lá. Bem, é isso, galera. Essa foi a última conquista. Agora, oficialmente, completamos todos os fails, todas as conquistas e todas as bios do Escapando do Complexo. Complexo Russo aqui, muito doido. E agora, a gente vai poder finalmente ver todos os finais do Completando a Missão. Todos os... Bem, aqui tem 4, aqui tem 5. Tem 20 finais? É isso mesmo? 4x5? Meu Deus do céu! É... É... Ah, não. Ah, tá. Eu acho que nem todas as combinações são possíveis, ó. Ah, é. Porque... Não tem como a gente pegar... Não tem como a gente ser... Pegar o... Ser traído sem a gente ter se aliado com os top hats antes, né? Tá. Não são 20. 20 seria um pouco absurdo. Mas tem muitos finais aqui. A gente vai ver no próximo episódio, galera. Isso mesmo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final, galera. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever pra não perder... O episódio final. Completando... A Missão. Se inscreve aí pra não perder, galera. Se quiser me pôr ainda mais no canal, vocês podem virar membros com o link na descrição. Muito obrigado aos meus membros, Claudio Gamer e Super Marco Antônio. É isso, galera. Até a próxima. Falou! Tchau. Tchau.